Olha aí, alô você doutor da telinha, basta para você achar a beleza né, os moranguinhos aqui, olha, fico feliz de mostrar, bom dia para você que está em casa, bom dia para os moranguinhos que estão aqui, frotando, olha aí, olha, tá vendo, legal, né? Bacana? Olha, aqui, cadê eles? Olha ali, ele está sombendo? Aqui, tá vendo? Olha, aqui, tá bom? Olha, legal, não é? Tem mais, vamos ver se tem mais aqui, olha, tem mais aqui dentro, olha, tem mais aqui, olha, tá vendo, aqui olha, coisa linda, olha aqui, olha, olha para aqui, olha, vem aí, olha, olha, olha,aí, olha, vai pegando mais de peso. Olha lá. vamos ver a nova safra que morte de novo beleza? tchau tchau pra vocês amor de ontem, sortebraço compartilhem e deixem aquele like pra nós, beleza? fui iscrição e Legendas Pedro Negri